Música Como está a saúde dos motoristas profissionais que trafegam pelas rodovias do país? Para saber, a Polícia Rodoviária Federal convidou médicos, enfermeiros, nutricionistas e fisioterapeutas para uma blitz. É mais uma forma de orientar quem vive com o pé na estrada. A redação da NBR foi conferir o trabalho dessa equipe. Música Música Essa blitz no posto policial federal da BR-040, perto de Brasília, foi diferente. Em vez de policiais em busca de irregularidades no trânsito, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e nutricionistas. Pelo menos 140 motoristas foram atendidos só neste posto do Distrito Federal. A gente não tem tempo, né? E essa paradinha que dá não vai perder tempo nenhum, não, né? E eu estou achando bom. Música O senhor fez o exame? Fiz, todos deu positivo, que legal. Olha, tudo normal. Aqui nesse estande, por exemplo, ele recebe a vacina contra várias doenças. Já nesse outro estande, ele recebe orientações sobre como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis. E nesse estande aqui, ele faz o exame para saber se tem hepatite C. Essa é uma população que é a mais atingida pelo vírus de hepatite C. Então, é uma oportunidade que a gente aproveita para oferecer o teste para uma população suscetível, uma vez que o vírus de hepatite C causa uma doença que é silenciosa. Apenas com esses testes é que a gente vai conseguir descobrir pessoas que estejam com o vírus antes de chegar numa fase final da doença com cirrose hepática, câncer, hepatocelular. Música Ao todo, são cinco etapas de exames e orientações. Foram analisadas a visão, a força manual, a frequência cardíaca e a pressão arterial, além do colesterol e a glicose dos motoristas. Dados do Comando de Saúde da Polícia Rodoviária Federal apontam que 85% dos caminhoneiros sofrem de obesidade e 35% têm pressão alta. Um dos motivos que fez com que a Polícia Rodoviária buscasse esse tipo de trabalho é justamente a redução de acidentes. A gente sabe que existem acidentes que, às vezes, não tem uma causa ali aparente, né? E aí, o caminhoneiro pode ter tido um mal súbito, como exemplo, um infarto, ou mesmo desmaiado na condução do veículo ou até dormindo ao volante, em virtude de carga horária excessiva ou um problema de saúde. Então, pensando nisso, se desenvolveu essa atividade com o objetivo justamente de orientar o caminhoneiro de que ele tem que cuidar da saúde dele para ter uma condução do veículo mais tranquila. O meu está bom, só que a laje da aeróbica está alta, dizendo eles. No resto, está tudo bem. Antônio Rodrigues está na estrada há 15 anos. Ele passou por todos os exames e ficou satisfeito pela oportunidade. E aí, como é que foi aí os exames? Deu tudo certo? Ok, ok, tudo certinho, né? Isso é muito bom de fazer isso aqui, porque muitas vezes a gente não sabe nem o que tem, né? Descobre imediatamente uma doença um pouco difícil de resolver, né? E com esses exames aqui, você sabe que está tudo ok, está pronto para trabalhar, né? Pronto para andar nesse trânsito, que é um pouco difícil, né? Isso é muito gratificante, a gente. Obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.